Como que a gente tá, cara? Vocês estiveram aqui antes do segundo turno da eleição. Antes do segundo turno. E aí? Ah, estamos lascados, né? Que momento que a gente tá? Estamos num momento que... Você tá desanimado ou tá animado? Não, eu acho que o país é uma desgraça, né? A gente já começou com o Haddad... Qual que é o pacote da economia do Haddad? É tipo 200 bi, 20 bi é economia, cor de custo, 180 é mãe de imposto. É isso? É. E tudo isso também ele dizendo que a receita tá subestimada, né? Ou seja, que não, a gente vai arrecadar mais, então a gente vai poder gastar mais. O orçamento tá errado, a gente vai refazer as contas aqui. Mas que conta o que ele tá fazendo pra saber que vai arrecadar mais. Pois é, ele também não mostra, né? Ele só diz que tá subestimado, que vai arrecadar mais. Aí já tem o Ministério da Verdade, que eu tenho chamado lá na Advocacia Geral da União, que é um órgão que o governo vai utilizar pra monitorar cidadãos que têm opiniões sobre políticas públicas, etc. pra supostamente proteger a democracia, né? Mas isso aí não é papel do Poder Executivo, que é comandado por um político. Então vai ter um viés político. Tanto que você diz que você não pode espalhar mentiras sobre políticas públicas. Aí eu falei, bom, eu vou mostrar que é um instrumento de perseguição política, então representando o Lula quando ele falou que o impeachment é golpe, e quando ele falou que saiu do governo sem ter deixado nenhum faminto. Ele deixou 11 milhões, 200 mil famintos, e no governo Dilma, 25 milhões de famintos. Quando a Marina Silva falou que 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil, também representei ela no Ministério da Verdade. Ele disseram que vão me responder em 15 dias, acho que isso já faz uns 10 dias. Ah, então já existe esse Ministério, né? Já existe, já foi instituído dentro ali, acho que foi por medida provisória. Como que é? Você manda uma denúncia e eles avaliam? Isso. E aí você vai derrubar o perfil? Você vai calar? Aí o governo processa a pessoa, né? Porra, cara, isso é perigosíssimo. Perigosíssimo, porque não é papel do... A gente já está tendo abuso com o Ministério Público e com o Judiciário, que são mais independentes, são mais autônomos, não é um partido político que comanda, não é um político que comanda. Imagina com o Poder Executivo. É. É pior ainda, né? Então, você falou o Ministério da Verdade fazendo alusão ao filme, ao livro 1984, porque ele foi escrito em 1894, certo? É isso, eu acho. Não sei quando ele foi escrito. É, depois dá uma olhada aí, eu acho que é isso. Em 1894, aí ele colocou em 1984. Mas, cara, é uma coisa muito... Por que o governo está se preocupando com essas coisas? Agora, foi notícia de hoje ou de ontem, né? Que o Felipe Neto e a... Quem mais que ele colocou como... A Manuela D'Ávila. Manuela D'Ávila, isso é exatamente. Não, primeiro, Manuela D'Ávila do PCdoB, que na legislatura passada fez uma sessão solene para homenagear o mal de Setung. Você está brincando. Tipo, um ditador, totalitário, genocida. E uma representante desse partido está lá para combater o extremismo. Então, na teoria, eles estão para combater o extremismo. É, e o Felipe Neto é outro cara que é o cancelador. Sempre que, pô, na Covid, todo mundo, ele estava lá, né? Ô, que absurdo, o sujeito não usou máscara, que absurdo, o sujeito saiu de casa e tal. E foi pego jogando futebol. Ele, pô, galera, desculpa, né? Pô, vacilo. E ele dizia que não tinha saído de casa nunca. Pô, desculpa, a gente foi um vacilo. Foi uma vez só. Aí, depois, o Rica Perrone falou, não, quem filmou você jogando bola é um parça meu. E ele disse que você vai lá sempre. Pô. Que não foi só uma vez. Então, um baita de um hipócrita, né? Que exigiu também, né? Acho que não só nessas eleições, nas eleições passadas também. Que todo artista e todo influenciador se posicionasse politicamente. Como se fosse obrigação do artista e do influenciador se posicionar politicamente. Mas a gente vê o que acontece com quem se posiciona, né? Não, exatamente. Quando não é a favor do que... Quando não é a posição do Felipe Neto, ele vai lá e cancela o cara. Se posiciona. Aí ele, tá bom, vou me posicionar. Vou me posicionar. Sou desse daqui. Ah, não. Ah, não. Eu sou um fascista. Exatamente, perfeito. É por isso que as pessoas, muitas pessoas não se posicionam. O cara que mais promove o linchamento de reputação, linchamento midiático de outras pessoas está sendo chamado para o governo para fazer um debate sobre extremismo. O cara, inclusive, que para não ser acusado de hipocrisia, etc e tal, apagou praticamente todos os tweets que ele fez na época, cancelando pessoas. Pô, você vai ver, você vai procurar lá e ele apagou. Ele simplesmente... E aí ele faz uma crítica. Não, porque vem governo, passa governo e eles apagam os tweets antigos, né? Para não mostrar as coisas do governo passado. E ele faz exatamente a mesma coisa com o próprio Twitter, né? Mas sejamos justos também, ele foi extremamente perseguido no governo Bolsonaro, assim, como muita gente, né? Sim, sim. Ele foi caçado. E ele e muita gente. Você também... Sim, a gente teve busca e apreensão no movimento do Brasil Livre por um promotor bolsonarista, né? Teve gente presa, né? Porque mandou superchat no YouTube para a gente. Teve a acusação de a gente lavar 200 milhões de reais via superchat no YouTube. Então, vocês estão ganhando 200 milhões de reais em superchat? A gente comprava o YouTube se a gente tivesse fazendo isso em superchat. Então, mas isso é 200 milhões e está fazendo alguma coisa errada. Aumenta o valor para a pessoa perguntar, cara. Coloca 100 mil dólares aí. Vou colocar, vou colocar porque está... E essa foi a acusação do promotor bolsonarista. Ele prendeu a gente com base nisso, né? Aí depois todo mundo foi absolvido na primeira instância, todo mundo foi absolvido na segunda instância. A gente não fez nada para trancar o processo, pelo contrário. O juiz não precisou quebrar o sigilo de ninguém. A gente foi lá, mostrou todas as nossas contas. Pô, está tudo aí, ó. O que que deu no final? É, absolução. Na primeira instância aí o promotor recorreu. Aí a absolução na segunda instância se acabou. Então, pô, a gente também foi muito perseguido, né? Agora a gente sabe que o próprio Felipe Neto fomenta uma cultura de querer cancelar os outros. De querer aniquilar a reputação dos outros. Do nós contra eles. Só porque discorda dele, né? De cortar a cabeça dos outros e de promover aquilo que... O Pondé faz uma comparação muito boa, né? Que é daquela época medieval, que o sujeito andava pela rua, um criminoso e andava pela rua e tacava um ovo e chutava e tal. O Game of Thrones, o Shame lá. O Shame, é. Que é a caminhada da vergonha, sei lá como chama. É um espetáculo, né? Que o povo... Nua e o pessoal tacando ovo até quando tomar. Isso, exatamente. Que é promovido hoje pela cultura do cancelamento. E o sujeito desse é chamado, né? Não só. Ele foi pra Unesco, né? Com o Lula. E... Agora foi chamado pra fazer parte do grupo de combate ao extremismo, né? E o Lula faz uma carta pra Unesco, dizendo que tem um grande compromisso de combater notícia falsa. Porra, ele próprio... Lembra quando ele admitiu que mentia pro mundo? Sim, sim. Ele admitiu. Falava, não, inventava o número mesmo. Eu dizia que tinha 25 milhões de crianças na rua, né? É, tem esse vídeo aí. E aí vinha um assessor e me falava, porque, presidente, se tivesse 25 milhões de pessoas na rua, a gente não conseguia andar na rua. E ele dizendo que inventava mesmo e que não tava nem aí. Esse sujeito falando que, ah, não, o Brasil vai investir na educação digital e tal. O Lula já começou o governo dele vetando dois projetos meus. Duas emendas minhas, que foram aprovadas na legislautura passada. Que é pra incluir programação robótica e educação digital nas escolas. E por que você acha que... Que não é do interesse do governo. O governo, primeiro, ele atende mais os sindicatos. Os sindicatos não querem ter que o trabalho... Primeiro, o governo não quer ter o trabalho de implementar. Os governos estaduais também não querem. As prefeituras também não querem. Os sindicatos de professores também não querem mudar a maneira como se... É dada a aula também. A resistência. Não quer ter treinamento pra fazer isso. Tem pressão dentro do Ministério da Educação pra que não seja levado em frente. Então, ele faz uma carta bonita pra Unesco, mas aqui no Brasil tá vetando a educação de programação robótica que os países desenvolvidos têm há muito tempo. Então, cara, não vejo nenhum motivo pra podar uma coisa dessa. Não faz sentido. Exatamente. E diz que... Não, o nosso objetivo é levar a banda larga pra todos os brasileiros. E a gente já teve uma experiência no governo Dilma que foi banda larga nas escolas. E aí, o que aconteceu, né? Ela deu dinheiro pras empresas de telecomunicação e aí o programa foi tão mal desenhado que a empresa só tinha a obrigação de levar o cabo até a porta da escola. Só que tinha escola que não tinha energia elétrica, tinha escola que não tinha computador e tinha escola que... Ou tinha energia elétrica, tinha computador, mas não tinha gente capacitada pra usar. Exato. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem, como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é hoje o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai. Quem tem um do pai. Quem tem um do pai. Per기는 um York e alguns outros. Por exemplo, não que salmon quanto era. Quem tem uma do pai. Oi. E aí, você teve um senhor jogador, né?